Será que eu tô grávida? O que vai acontecer pelos próximos 9 meses? E o meu corpo? Como os hormônios afetam minhas emoções? Quais os primeiros exames? Quando vou ouvir o coraçãozinho? O que é o cardiograma fetal? São muitas as perguntas, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma nova série de vídeos. Deu positivo! Com ela, vamos acompanhar os 9 meses da vida de uma gestante. Todas as dúvidas, medos, acompanhamento médico e de exames. Legal, né? Não para por aí! Queremos encontrar essa personagem aqui pelas redes sociais. Então lá vai! Se você conhece uma mulher que acabou de descobrir sua gravidez, comenta aqui, marca ela no Facebook, Instagram, avisa! Estamos em busca! Até mês que vem!